Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Esté e hoje eu vou falar sobre uma coisa diferente, começando aí os novos vídeos em formatos diferentes do canal. E eu queria conversar com vocês hoje, uma conversa aberta, eu quero que vocês falem nos comentários comigo se vocês já passaram por isso, se estão passando. E eu espero que esse vídeo ajude várias pessoas, porque essa é uma atitude que me ajudou muito na minha vida e tem feito coisas incríveis acontecerem e eu quero que coisas legais aconteçam na vida de vocês também. Então assim, parece fácil ou meio abstrato ter bom humor, certo? Aos dois anos atrás, mais ou menos, vai até um ano e meio talvez, um ano atrás, eu era uma pessoa muito mal-humorada, assim, muito mal-humorada. Eu fui cultivando gradativamente o mal-humor até que ele se tornasse algo muito desportável na minha vida. Sem que eu percebesse a cada, sei lá, dez palavras, nove eram reclamações. Eu reclamava de tudo, tudo que vocês possam imaginar, sabe? Reclamava muito mesmo. Eu não sei se isso ficava aparente nos meus vídeos, eu nunca parei pra reparar nisso, na verdade, mas assim, eu reclamava o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tipo, de tudo. Tudo nunca estava bom, eu sempre levantava de bom humor. Eu levantava e pensava, ah, não acredito, eu tenho que trabalhar, fazer faculdade, não sei o que. E eu não conseguia ver as coisas boas no meu dia a dia. Pra mim, tudo estava mal, tudo estava ruim. Sempre tinha um motivo pra reclamar, pra se sentir mal, enfim. E, tipo, minha vida nem era, assim, sabe? Algo tão ruim pra que eu me comportasse dessa forma. Na verdade, tinham várias coisas legais acontecendo que foram, de certa forma, ali, eclipsadas pelo fato de eu estar de mau humor. Até que em um momento, eu não lembro em que momento isso realmente aconteceu, assim, um momento que eu falei, não dá mais. Mas ele chegou, depois de muito, assim, graças a Deus eu tenho uma família ótima, e super sincera. E eles começaram a repetir muito pra mim, tipo, meu, para de reclamar, vocês só reclamam, para de reclamar, vocês só reclamam, sabe? Eu tenho que agradecer muito aos meus amigos, porque eles me aguentaram em cada fase, assim, que eu falo. Eu tenho amigos de ouro também, porque as pessoas me aguentaram em cada fase, que, meu Deus. E, assim, eu não percebia como o mau humor impactava na minha vida, e como eu atraí pessoas que só reclamavam e que tinham uma visão negativa da vida. Quanto mais eu reclamava, e aí eu dividia isso com outras pessoas que também gostavam de reclamar e ficava todo mundo reclamando junto, e af, é uma coisa horrível. Quando você está inserido nesse ambiente, você não percebe, e você não percebe como isso influencia a sua vida de forma negativa. Então, chegou um dia que eu falei, eu vou parar de reclamar. Eu comecei, na verdade, o primeiro exercício que você tem que fazer é prestar atenção em si mesma. Eu não sabia que eu estava reclamando tanto, sabe? Tipo, eu tinha essa noção que, porra, minha vida estava uma bosta, não sei o quê, mas eu não percebia que o fato da minha vida estar ruim era porque eu via as coisas de uma forma ruim, não necessariamente porque eventos ruins estavam acontecendo. Não sei se faz sentido pra vocês isso. Mas a verdade é que não tinha coisa ruim acontecendo dessa maneira, sabe? E aí eu comecei a prestar atenção em mim mesma. Como eu estava vendo a minha vida, como que eu me posicionava. Eu nunca agradecia todos os dias por acordar bem, de saúde, viva. Eu já tive vários problemas de saúde, não graves, graças a Deus, mas tive problemas de saúde. Até hoje eu tenho uma saúde um pouco frágil. E aí eu nunca, sabe, agradecia por falar, nossa, que bom que eu dormi uma noite boa, tô acordando, tô indo trabalhar, tenho saúde pra trabalhar, pra fazer as minhas coisas. Então essa foi a primeira coisa que eu comecei a ver de forma de bom humor. Todo dia, de vez, acordar de mau humor, eu levantava, respirava e falava, não, que bom, bom dia, tá tudo certo, tá chovendo, não tem problema. E comecei, assim, a procurar coisas boas em tudo. Ao invés de reclamar, eu comecei a substituir o fato da reclamação por algo bom. De vez, eu vi o lado ruim, eu vi o lado bom. E foi muito engraçado, porque, assim, é um exercício, gente. Eu não vou falar pra você que é fácil, eu falo isso pra várias pessoas do meu círculo, algumas pessoas que estão vivendo isso de reclamada, sempre na bad e tal. É um exercício de todos os dias, não é fácil, entendeu? Só que, assim, no momento que você começa a praticar, vai ficando mais fácil. Início, como tudo na vida é difícil, mudar um hábito é sempre difícil, não tem jeito. Então, toda vez que você vai mudar qualquer tipo de hábito, vai ser difícil. Mas aí foi isso, eu comecei a perceber o que eu reclamava e trocar essa reclamação por algo positivo. E eu fui fazendo isso, faço isso todos os dias, ainda tenho muito pra evoluir, mas no último ano eu fiz muito isso. E, gente, é impressionante o impacto positivo que isso teve na minha vida. Eu fiz amigos maravilhosos, conheci pessoas super alto astral, pessoas que trouxeram um astral incrível pra minha vida. vivi oportunidades muito legais, profissionais, pessoais. E parece que quando eu comecei a ver as coisas com bom humor, a minha vida começou a dar certo. E por que ela começou a dar certo? Porque muita coisa mudou, eu tive sorte em trazer... Não é isso, é porque eu comecei a ver nas coisas simples do meu dia a dia, coisas legais e coisas às quais eu deveria ser agradecida, e que eu não estava agradecendo, sabe? Porque acontece que a gente tá tão ali, imergida no nosso dia a dia, que a gente esquece de agradecer por coisas simples que a gente faz todos os dias. Como poder levantar da cama, comer o que você quiser e sair pra trabalhar, porque você tem saúde pra isso. Ou mesmo na época de crise que a gente tá vivendo, por ter um trabalho, por exemplo. Então, é um exercício. Se você tá vivendo esse bom humor, eu queria falar pra você que vale a pena. Vai ser difícil, né? Você vai falar, ai meu Deus, Estela, eu não consigo. Ou você realmente nem percebeu que você tá fazendo isso. Então, o primeiro exercício que você vai fazer depois de assistir esse vídeo é prestar atenção nas palavras que saem da sua boca de fato. Pega um dia inteiro, assim, pega um caderninho... E eu fiz isso, de verdade, e foi muito frustrante. E anota todas as vezes que você reclamou. Pode ser no celular também, eu fiz no celular na época. E aí eu ia lá e colocava o número no meu bloco de notas toda vez que eu reclamava sobre alguma coisa. Eu nem lembro o número que deu na época, mas assim, foi um número muito absurdo. E aí no final do dia eu falei, meu, o que eu tô fazendo, sabe? Então é um exercício pra você, quando você terminar de ver esse vídeo, se você é uma pessoa reclamona, ou você vai descobrir, talvez, que você seja uma pessoa reclamona. E sério, gente, o bom humor faz todo o sentido dessa frase. O bom humor vai dominar o mundo e tem que dominar o mundo. Porque cada vez mais, por vários problemas, principalmente agora no Brasil, que a gente tá vendo vários problemas políticos, econômicos, as pessoas estão num discurso de ódio tão grande, tá todo mundo tão amamorado, tão estressado, fica todo mundo brigando um com o outro. É muito fácil a gente ter essa atitude negativa na nossa vida. E isso realmente influencia muito. O recado que eu queria dar pra vocês, esse é um vídeo bem descontraído, mas era o recado que eu queria dar pra vocês, é que o bom humor muda a sua vida. Ele muda a sua vida. Se ao invés de você ver o copo sempre meio vazio, você vê ele sempre meio cheio, faz uma diferença aqui. Sério, eu quero que vocês façam esse exercício, voltem pra contar pra mim. Ou compartilhem esse vídeo com alguém que você sabe que é mal-humorado. Eu falo que os meus amigos, eles começaram a perceber a mudança e foi muito bom assim pra mim. Porque eles começaram a falar pra mim, meu, eu gosto muito dessa sua nova versão. Os meus amigos mais íntimos me chamam de fães. Vocês estão acostumados ao bisté e tal. Mas muita gente me chama de fães. Pessoas que me conhecem há mais tempo. Não os mais íntimos, mas a galera que me conhece há mais tempo. Porque minha família me chama assim. E aí todo mundo vinha, fães, que legal essa sua nova fase. Tá tão divertida, não sei o que. E aí, sabe, eu voltei a sair, porque eu passei um tempão muito isolada no meu próprio mundo. Eu acho que é uma coisa comum de leitores. A gente acaba se isolando um pouco. E às vezes quando você não faz legal da sua vida, ou você não tá confortável em conviver com outras pessoas, você se isola muito mais. Então eu passei um tempo da minha vida muito isolada. E pras pessoas que me conhecem, hoje em dia é muito engraçado. Porque todo mundo fala que não consegue me imaginar assim. Você é uma pessoa que fala muito, eu gosto de sair e tal. Mas eu passei muito tempo, assim, tipo, uns 2, 3 anos, sem querer sair, sem querer fazer nada. Eu ficava mais vendo sério, vendo TV e tal. E aí, essa mudança também aconteceu. Como eu tava mais de bom humor, eu tava vendo tudo bem, eu queria conversar com as pessoas, queria trocar ideias. E aí eu voltei a sair. Eu voltei a conviver mais com os meus amigos, a fazer vários programas legais, a viajar. Assim, a fazer coisas que tinham ficado pra trás mesmo. E eu nem percebi que eu tinha deixado pra trás, porque o mau humor estava ali enraizado em mim. Então se você tem um amigo que tá com esse bom, esse mau humor enraizado, e precisa sair disso, manda esse vídeo pra ele, manda ele fazer o exercício do caderninho das reclamações. Que você vai ver como pode ser impressionante. Você acha que não reclama, mas talvez você reclame muito mais do que você imagina. E se você já viveu essa situação, me conta nos comentários. Porque eu acho sempre muito divertido conversar com vocês, e descobrir que vocês vivem coisas muito parecidas comigo. Então é isso, hoje o vídeo era pra falar sobre o bom humor, e espalhar o bom humor por aí, porque a gente tá precisando muito, mas muito disso. Vamos parar com esses discursos de ódio, de ficar reclamando de tudo, da sua vida dentro do Facebook. Vai lá e fala uma coisa legal. Vai no seu status e posta sobre uma coisa legal que aconteceu no seu dia, alguém que foi bom com você. E veja sempre o lado bom, mesmo nas situações mais ruins. Vou dar um exemplo pra vocês de um dia que aconteceu, acho que meio atrasado, até como falei pras minhas amigas quando eu cheguei no trabalho, que foi assim, eu acordei atrasada, eu tive que fazer tudo correndo, aí eu tava com uma roupa, aí eu fui tomar café, eu derrubei café, porque eu sempre tomo café puro de manhã. Eu derrubei café na minha roupa, eu tive que trocar, já tava atrasada. Aí eu peguei o ônibus, tava super lotado, assim, aí quando eu tava chegando bem perto do ponto final, o ônibus deu uma brincada muito brusca, mas muito brusca. E assim, eu caí de um jeito, eu tava de saia, e eu caí de um jeito que paguei calcinha, não tive como. E ao invés de eu ficar mal-humorada, eu decidi dormir usando risada, porque eu falei, gente, eu vou rir, porque se eu ficar mal-humorada com tudo que já aconteceu de manhã, vai acabar com o meu dia. E eu dei risada, e saber dar risada de si mesma é uma coisa que você vai aprender que faz muita diferença. Dar risada, porque sabe, não vai ajudar você a ficar de mau humor, se o dia você vai ficar pior. Depois disso, eu dei risada, cheguei no trabalho, de bom humor, falei, ah, Dani, esse dia deu tudo errado, mas eu ainda tenho um dia inteiro pela frente. E várias coisas legais aconteceram nesse dia, eu recebi várias notícias boas. Então assim, não deixa pequenos eventos deixarem o seu dia mal-humorado. Tenha bom humor, e eu espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana depois de ver esse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever no canal, e de deixar o seu joinha, e de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você acha que tá precisando, um familiar, alguém que você conheça. Um beijo!